João Leão, vice-governador do estado da Bahia, diretor de Fino, eu gostaria de duas questões fundamentais. Primeiro, é por que ir a ele dirigir diretamente ao doutor Pedro Parente? Em que estratégia de futuro a Petrobras está calçada para seguir com a venda dos seus ativos estratégicos? Eu sou uma farmacêutica bioquímica, mas antes disso fui operar a petroquímica. E uma curiosa do processo petroquímico, isso me deixa um tanto quanto em dúvida sobre a matriz desse projeto nacional de desenvolvimento. Nós temos um projeto nacional de desenvolvimento ou um projeto de desinvestimento? Isso de fato é necessário e V. Exª como um estudioso, alguém de larga experiência. Eu acho que é a hora do Congresso Nacional entrar nesse debate. Desculpe, nós estamos aqui em um plenário pluripartidário e nós todos estamos com o vértice do desenvolvimento ao fim. E isso muito me preocupa, então. Eu assisti aqui, nesses últimos meses, Petrobras Biocombustílias, processo de desativação, a BR Distribuidor, que realmente é algo que causa espécie, a questão do pré-sol, que foi o primeiro ato do Congresso Nacional do atual governo, temporário, etc. Então, essa questão da análise de que nós estamos desinvestindo para que a Petrobras foque em petróleo, em gás e óleo, objetivamente é algo que precisa ser respondido, que é a contradição da gente entregar poços do pré-sol, as chevas da boa, tal, tal, etc. E causa espécie, quanto a validade deste argumento para dizer que esses ativos não são estratégicos para a Petrobras. A Petrobras é um sistema amplo. Nós aprendemos a verificar esta circulação, este sistema circulatório de diversos produtos estratégicos para a manutenção dessa grade industrial brasileira. A Petrobras é o núcleo dessa industrialização. A Fafim, na Bahia, é a indústria zero do povo petroquímico. Ela é a primeira. Estão aqui os fundadores do povo, seus mantenedores. E, objetivamente, é uma unidade da Petrobras que é a primeira fábrica do povo petroquímico de Camaçari, conhecida lá na Bahia como a semente do povo. E, realmente, não é irrisório no que se produz. O problema é que o mercado brasileiro, a produção agrícola brasileira é diferente, felizmente. Vou finalizar, André, mas com algumas perguntas. Então, com a paralisação, se houver, e eu defendo que não há libertação, das atividades da Fafim, são 700 postos diretos de trabalho, segundo a pesquisa que eu fiz, fechados, e haverá um impacto em toda a cadeia produtiva do setor. Os produtos da fábrica são utilizados como matéria-prima. Não é só o agronegócio gigante, agronegócio brasileiro. Mas, em outras empresas do povo, a amônia é necessária para a produção da Oxiteno, da Acrinol, da Proquigel, do IPC do Nordeste, PVC, a uréia utilizada pela Fertipar, pela Liara, pela Masaic, pela Cibra Fertil, pela Uzi Química e a Dubos na Araguaia. O gás carbônico na Carbonol, IPC e o etpartismo. Então, não posso compreender que nós estamos tratando apenas da supressão de duas plantas improdutivas. E esse impacto, como é que nós resolvemos? Só uma coisa, André, eu queria ainda perguntar sobre aqueles projetos que estavam desenvolvidos, e nós discutimos aqui na Câmara. O Lomor, a Fafim Uberaba e a Fafim Mato Grosso do Sul. Porque a senhora já tratou da Fafim Mato Grosso e de... Aralcária. Aralcária. E Aralcária, que são plantas já, não é? Então, esse investimento, a última, a Fafim Mato Grosso do Sul, 85% das obras concluídas durante o governo de Dilma. Então, eu peço a vocês para as informações sobre essas outras expansões que estavam em linha elevada de finalização. Muito obrigado. E na sequência, deputado Caetano, depois deputado Daniel...